Olá, meu nome é Raquel Glória, sou cientista política e esse é o meu canal para questões políticas, polêmicas e acadêmicas. Hoje é sexta-feira, dia de Sete Lagos, Minas Gerais. E hoje eu vou conversar com vocês sobre a importância da participação das pessoas na política da cidade. Esse é o quarto dos cinco passos que eu estou trazendo aqui para vocês, para a gente transformar Sete Lagos de forma definitiva. A participação popular é algo que realmente deveria ser incentivado aqui em Sete Lagos através de diversas medidas. Mas por que a participação popular é tão importante? Por motivos muito óbvios, né gente? Uma cidade que é decidida a partir de uma elite política, por mais bem-intencionada que possa ser essa elite, muito dificilmente ela consegue trabalhar de forma ampla para a população de modo geral. Por quê? Porque quando não existe participação popular, a representação dos interesses sociais, dos interesses públicos, dentro do ambiente de tomada de decisão, se torna reduzida. Ou seja, a participação popular é o principal mecanismo de garantir representação política. Então se a população não toma posse das decisões políticas da cidade, por mais bem-intencionadas que sejam essas decisões e esses tomadores de decisão, essas decisões serão insuficientes, porque não tem como dar conta de todos os anseios do Sete Lagos. Eu já falei aqui sobre a liberdade política dos servidores municipais, já falei sobre a mobilidade urbana, já falei sobre a diversificação da mídia. Todas essas questões acabam, de uma certa forma, influenciando ou incentivando a participação popular. Mas hoje eu vou trazer alguns exemplos focados e específicos para a participação popular que a gente precisava incentivar ou investir aqui em Sete Lagos. Um exemplo que eu gosto muito é o orçamento participativo. O orçamento participativo é uma política das prefeituras que significa que parcela do orçamento daquele ano vai ser destinada ao orçamento participativo. Ou seja, as pessoas, os cidadãos, vão poder determinar o que fazer com essa parcela do orçamento. Existem diversas formas de aplicar o orçamento participativo. Às vezes o orçamento participativo pode ser mais livre, mais amplo. Isso quer dizer que as pessoas vão ter mais liberdade para decidir o que fazer com esse orçamento. E existem orçamentos participativos que são focados em uma determinada área. Então, por exemplo, tem o orçamento participativo da mobilidade urbana. Tem o orçamento participativo da habitação. Tem o orçamento participativo da segurança, por exemplo. E aí as pessoas entram nesse orçamento participativo e acabam decidindo o que fazer com esse dinheiro. Isso é uma forma bacana de participação popular. Isso é uma forma de dar o poder realmente de decisão para a população, mesmo que de forma parcial. Então, o orçamento participativo é uma política que existe em diversos municípios e que eu acho que seria muito bacana se a gente conseguisse implementar o orçamento participativo aqui em Sete Lagoas. Aqui em Sete Lagoas existem alguns conselhos municipais que não estão sendo ocupados ou divulgados da forma como esses conselhos mereciam estar sendo ocupados e divulgados. Isso é uma questão de mobilização. É um problema de mobilização que, enfim, é um problema da nossa cidade e não exclusivamente dos membros do Conselho X ou do Conselho Y. Mas os conselhos municipais também são mecanismos, também são espaços importantes de incentivo à participação popular. Só que os conselhos municipais, eles estão mais associados às decisões da prefeitura, inclusive os conselhos participam de tomada de decisão, do que, por exemplo, os fóruns temáticos, os fóruns de discussão, que é algo que aqui em Sete Lagoas não tem, mas que deveria ter. Nesses fóruns temáticos e fóruns de discussão, a população se reúne para discutir diversos temas referentes ao município. Então a gente vai ter um fórum de participação popular para discutir o transporte e a mobilidade urbana. E aí nesse fórum surgem ideias, surgem projetos, surgem leis. A moto. Para serem aplicados na cidade. Além disso, a gente tem que capacitar os nossos jovens, através da educação cidadã, a atuar politicamente em Sete Lagoas. Educação política realmente. As pessoas precisam saber como que é uma tramitação na Câmara Municipal, quais são os mecanismos que essas pessoas podem usufruir para pleitear alguma demanda. E por fim, gente, as associações de moradores, as associações de bairros. É algo muito bacana também, que precisa ser incentivado pela prefeitura, pelos vereadores, pelas lideranças políticas, de modo geral. Então é trazendo as pessoas para a política e dando possibilidade das pessoas estarem na política de forma especializada, que a gente consegue fazer um planejamento de cidade mais adequado, mais justo, mais igualitário. E que ofereça maior liberdade de participação, contestação, de ir e vir. Para o Sete Lagoano. Esse canal, gente, é um canal pequeno. E se você não se inscrever agora, pode ser que você nunca mais me veja na sua vida. Então se inscreve para você ter a possibilidade de me ver de novo. Se você não gostar do conteúdo, depois você vai embora. Mas já deixa a sua inscrição, deixa seu like, compartilha esse vídeo para quem você acha que precisa ver. Tá? Me diz aí a sua opinião sobre esse assunto nos comentários, porque eu leio todos os comentários. Beleza? Um beijo para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.